Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui quem está falando é a Tia Angélica e hoje nós vamos corrigir as atividades de ciências da nossa última aula, onde nós falamos sobre a saúde e sobre prevenção de doenças. Lá da página 160 até a página 166. Pega o seu livro e vamos lá. Na página 166, 63, aí está pedindo para você olhar o seu cartão de vacinação e com a ajuda de um adulto, marcar as vacinas que você já tomou. Então a Tia Angélica não marcou porque a resposta aí é pessoal, mas dá uma olhadinha, aproveita para ver se não tem nenhuma vacininha aí que está faltando, que precisa ser colocada em dia, tá bom? Número 2. Leia as frases abaixo e identifique o tipo de transmissão de doenças. Use D para transmissão direta e a letra I para transmissão indireta. Lembra, transmissão direta através do toque, tossir, apertar as mãos. Indireta, quando você usa uma roupa de alguém, toalha, água contaminada. Vamos lá. Apertar a mão. Direta. Beber água contaminada. Indireta. Usar copos mal lavados. Indireta. Tossir bem próximo às pessoas. Direta. Tocar em um animal. Direta. E usar toalhas ou roupas de outras pessoas indireta. Página 165, número 1. Descubra e pinte a cena em que as crianças correm risco de contraírem doenças. Observe bem as duas cenas. Em um, o campinho está todo limpinho e no outro, muito sujo. Na cena número 1, ele está todo sujo, cheio de lixo e até perigoso. E na cena 2, ele está bem limpinho. Então, o local onde as crianças correm risco de contrair doença é na imagem 1. Letra A. Você pintou a primeira ou a segunda cena. Por quê? A primeira cena. E a minha sugestão de resposta para você é? Porque o ambiente está sujo e mal cuidado. Na letra B, você escreve duas sugestões que ajudem a manter o ambiente saudável. Eu coloquei duas bem simples e bem básicas, que eu acho que todo mundo faz. Que é não jogar lixo no chão e cuidar dos recursos naturais. Número 2. Pinte os quadrados de verde para certo e de vermelho para o errado. Ana ganhou um gatinho e levou para vacinar. Tá certo. O lixo da minha casa é jogado em um terreno baldio. Tá errado. Combatemos doenças, principalmente pela higiene e boa alimentação. Tá certo. Os animais domésticos não necessitam de cuidados, pois não contraem doenças. Tá errado. Algumas espécies de aranhas e cobras são exemplos de animais peçonhentos. Tá certo. Três. Ligue corretamente. Médico de animais. Veterinário. Animal doméstico precisa de cuidados higiênicos e vacinas. Animais peçonhentos, aranha e escorpião transmitem doenças, mosca, rato e barata. Número 4. Construa palavras ordenando as sílabas. Escreva abaixo a frase formada. E aí, conseguiu descobrir esse enigma? Vamos lá? Prevenção é tudo o que se faz para tentar evitar as doenças. Bem facinho. Pessoal, qualquer dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto, é só entrar em contato com a tia Angélica ou com a tia Monique. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.